É difícil você falar, eu tenho um entendimento, mas é difícil você falar porque é tudo teorias, coisas que não são teorias, primeiro, o cara que fez o passaporte, é óbvio que foi ele que adulterou ou fez o passaporte falso, quem já tá preso, mas quem procura o cara pra fazer o passaporte, não sabe que o cara é desse meio, que o cara faz isso, que o cara é um falsificador de documentos, não sabe, não sabe? Outra coisa, o Ronaldinho Gaúcho é conhecido no mundo todo, foi campeão do mundo com o Brasil, tem portas abertas em todo lugar, precisava entrar numa roubada dessa, precisava fazer isso, precisava. Então assim, cara, aquele negócio, quando eu fiz meu tratamento, os psicólogos sempre falavam pra mim, e pros outros também, que é o seguinte, o que é legítimo se fala em voz alta, né? O que é legítimo se fala em voz alta, porque todo mundo pode ouvir, porque é legítimo. O que é ilegítimo não se fala em voz alta, porque ninguém pode saber. Essa história tá resumida aí. Entendeu? O que é legítimo se fala em voz alta. Ah, isso, aquilo, aquilo, o outro. O que não é legítimo, deixa eu ficar calado pra ver se passa batido. É assim. O que é legítimo se fala em voz alta, 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 Obrigado.